O despertar espiritual é uma jornada fascinante através dos reinos espirituais, e o terceiro olho, ou ajna, emerge como um símbolo profundo em múltiplas tradições místicas. Mais do que apenas uma característica anatômica, ele serve como epicentro da visão interior e intuição, possibilitando um engajamento mais profundo com as camadas invisíveis da existência. Este olho místico oferece mais do que visão, é uma passagem para compreender as complexidades do eu, e do cosmos, como uma ponte que liga o mundo tangível com os reinos espirituais ilimitados. Em diversas doutrinas espirituais, a importância do terceiro olho é universalmente reconhecida, como um conduto essencial para uma consciência superior. No rico tecido das crenças hindus, ele é reverenciado por sua capacidade de desvelar as dimensões espirituais, que estão além do mundo físico, simbolizando a iluminação, e a sabedoria interior profunda. As tradições budistas também celebram o terceiro olho, como uma ferramenta para transcender a percepção mundana, e acessar verdades últimas. Enquanto isso, nos círculos espirituais ocidentais, ele epitomiza a união da mente, corpo e espírito, refletindo um desejo global por uma conexão espiritual mais profunda e significativa. Preparação e intenção. Despertar seu terceiro olho requer preparação e intenção. Trata-se de criar uma base que nutra tanto, o seu bem-estar físico quanto espiritual. Comece com a meditação e visualização, práticas fundamentais na busca pelo despertar do terceiro olho, pois são métodos poderosos, para sintonizar-se com os suprimentos da experiência interior, e expandir a consciência. Ao acalmar, a mente, a meditação permite ouvir os sussurros suaves e muitas vezes negligenciados da sabedoria interior, pavimentando o caminho para insights profundos e intuição aprimorada. A prática da visualização, também é especialmente eficaz nesta prática espiritual, pois ela envolve diretamente o ajna, estimulando-o a abrir-se, e funcionar em seu máximo potencial. Para iniciar a jornada de despertar do terceiro olho, é essencial estabelecer um ambiente propício para meditação profunda. Encontre um espaço tranquilo, livre de interrupções, onde você possa sentar-se confortavelmente com a coluna ereta. Esta postura ajuda a manter a alerta e permite, que a energia flua livremente através dos chakras do corpo. Cultivando a prática. Ao se acomodar neste espaço, feche os olhos físicos e direcione seu olhar para dentro, para a área entre as sobrancelhas, o local do terceiro olho. Visualize-o lentamente, se abrindo, imaginando uma vibrante luz indigo emergindo desse ponto, simbolizando a ativação da consciência e intuição profundas. Enquanto se concentra nesta visualização, permita que a luz indigo se expanda, iluminando seu mundo interior, e revelando insights que normalmente, estão ocultos da mente consciente. Mantenha essa visualização, permitindo que seus pensamentos fluam como nuvens em um céu sereno, sem se prender a eles, ou se envolver com eles. Integrando práticas espirituais. Além disso, integrar outras práticas espirituais, como yoga ou a leitura de textos filosóficos, pode aumentar a eficácia de sua meditação. Poses de yoga, como a posição da criança, a posição de lótus, ou cão olhando para baixo, podem estimular o sexto chakra, e apoiar o corpo físico na abertura para energias superiores. A leitura de textos filosóficos ou espirituais, pode expandir sua compreensão e apreciação da conexão entre mente, corpo e espírito, enriquecendo sua prática de meditação, e fornecendo um contexto mais profundo para as mudanças que você experimenta à medida, que seu terceiro olho desperta. Técnicas multifacetadas. Abrir o terceiro olho, é uma jornada multifacetada, que envolve não apenas exercícios mentais, mas também práticas físicas e sensoriais. Uma técnica cativante nessa jornada é a contemplação solar, melhor praticada no amanhecer, ou no crepúsculo, quando a luz do sol é mais suave. Essa prática antiga envolve olhar diretamente para o sol durante os momentos seguros de baixo índice UV no nascer, ou pôr do sol. Melhorando a qualidade do sono. Concluindo, abrir o terceiro olho, não é apenas uma jornada espiritual, mas uma transformação holística, que impacta todos os aspectos de nossa vida. Desde melhorar a qualidade do sono até aprimorar a autoconsciência, e os relacionamentos autênticos, o despertar do terceiro olho, é um convite para uma vida mais significativa e conectada. Ao dedicar-se a práticas espirituais consistentes, e cuidar de nosso bem-estar físico e emocional, podemos abrir-nos para uma realidade mais expansiva e profunda, encontrando sabedoria e clareza além das limitações da percepção cotidiana. Gratidão. Namastê.